Música Flávio Dino tem 46 anos. É advogado formado pela Universidade Federal do Maranhão. Enquanto cursava a Faculdade de Direito, Flávio Dino exerceu o cargo de coordenador do Diretório Central dos Estudantes. Em 1989, atuou na ala juvenil da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1991, Flávio Dino foi aprovado em primeiro lugar no concurso de juiz federal no Maranhão. Exerceu o cargo por 15 anos. Nesse período, presidiu a Associação Nacional de Juízes Federais e foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Flávio Dino renunciou à carreira de juiz aos 38 anos de idade para se dedicar à política. Elegeu-se deputado federal pelo PCdoB do Maranhão em 2006. Cinco anos depois, assumiu a presidência da Embratur, nomeado pela presidente Dilma Rousseff. Em outubro de 2014, Flávio Dino elegeu-se governador do Maranhão, derrotando a candidatura de Edson Lobão, filho do PMDB, apoiado pela família Sarney e pelo governo federal do PT de Dilma Rousseff. Flávio Dino será o primeiro governador da história do PCdoB. Cadena 6. Silêncio 11 euro. Clique em 돼 tem. In isn't it. L laznar é o primeiro ativo de automóveis.